E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Toys. E galera, eu tô aqui de novo com o Reels Evolved e dessa vez trazendo uma build pra vocês muito da hora aqui com lapina, cara. A nova heroína aí do Reels Evolved, a nova DC. Então bora lá, vamos jogar. Vamos ver como é que é jogar com ela. É, eu vou trazer uma buildzinha pra vocês aí bem bacana com ela, tá bom? Pra DC aí. Então bora lá. É uma heroína bem bacana de jogar, tem uma mecânica de jogo bem da hora. Essa primeira habilidade aqui de baixo, que tem o coelhinho, é uma habilidade tipo de fuga, né? Que a gente pode dizer. Porque ela pula e quando ela pula ela ganha velocidade de movimento e tal. Mas depois a gente comenta sobre as habilidades bem certinho. Vou só falar por cima aqui, depois da hora que eu falar da build eu falo pra vocês certinho, beleza? Beleza? Boa! É assim que eu gosto. Pedro Agulho é um tanque muito bom, cara. Então jogar com ele é bem gostoso, porque ele tira um dano absurdo com essa habilidade dele que solta o raio aí, o bagulho. E é bem bom mesmo. Ela até que tem uma distância bem boa de ataque, cara. Bem bacana. Vou botar uma ward aqui. Porque é bem bom você ter uma visão de onde os campeões estão vindo por causa da ult dela. Na hora que tu for... Porque a ult dela ela deixa tipo um... Um negocinho que vocês vão ver depois ali. E aquela ali fica no chão até alguém passar, o inimigo passar, explodir, dar dano e... Diminuir a velocidade deles. Então é bem bom. Ela parece um mago, né? Ela fica lançando essa parada aí. Ela parece a... Ah, como é que é uma daquela heroína lá? Agora que eu peguei a ult, ó. Vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona mais ou menos. Vou deixar um aqui. E por enquanto só tem uma carga, tá? Mas já já vem mais. Vou deixar o tanque lá pegar o buff lá. Deixar lá outra carga aqui já. Se a feria vir já era. Eu tenho mais uma carga aqui. Estourou nela já. Vocês podem ver que eu tenho duas cargas aqui. Opa. Tanto os minions quanto os campeões inimigos ali. Se eu vim pra cima dela já... Já cai, já. Pode ver que aquela que eu botei aqui tá aqui até agora. Não quero ficar muito próximo. Porque eu tô quase com a vida na merda aqui já. Vou dar uma recuada aqui. Tira um dano bem ferrado por causa disso. Tô sem mana já. Beleza. Vamos recuperar aqui, hein. Fizeram, acho que um recuada por causa do HP. Vou botar logo dois aqui, velho. Tá vendo só? Eu vou botar logo dois aqui. Tira, né? Fizeram, né? Lá, né? Tira. Tá vendo? Eles nem tem uma chance de vir pra cá, velho. Boa. Vamos dar dano na torre agora. Não sabia que ia matar. Botou em mim. Vou chamar aqui. Beleza. Torre aqui já era. Vou até dar dano na torre aqui. Que é só uma mesmo. Boa. Caralho. Botar os três aqui. Não acredito que travou, velho Bem na hora Não acredito que o cara chamou o cara de mulher Beleza Ah, droga Ih, terminou a partida já, malandro Com a graça, velho Beleza Vitória é nossa Nossa, oito minutos de partida aí, cara Deu quase tempo de nada, velho Três barra dois Bom pra caramba, tá? Não durou nem tempo, a gente farmou dois itens só Nossa, muito pouco, cara Deu tempo de quase nada, né? Galera aí, geral Mas enfim, vamos pra build aí Vamos parar de enrolar Beleza, galera Voltamos aqui pra build Galera, é uma buildzinha aqui bem simples Mas ela dá um dano a bicho É uma build que, cara, é muito dano Que essa build que dá, tá bom? É muito dano mesmo Vale muito a pena essa build É uma build de velocidade de ataque De recover de HP e de dano Então bora lá Vamos começar aqui Como toda DC Decente, cara Eu coloco as botas bélicas Que além de te dar velocidade de ataque Em mais 25 Ela também vai te acrescentar Mais 10 de dano, tá bom? E vai te dar, claro Velocidade de movimento Que é o básico de uma bota Mas além desse velocidade de movimento Em 80 Ela também vai te acrescentar Em mais 25 de velocidade de ataque E mais 10 de dano O que é muita coisa Vale bastante a pena Porque toda DC, cara Precisa de velocidade de ataque Então bora lá Vamos continuar aqui Em segundeira, cara Eu coloco punhal ígneo, cara Que te dá mais aí 20 de agilidade 36 de ataque, tá bom? E te dá mais 35 de velocidade de ataque Beleza? Ele... Cada ataque reduz a mana dos alvos Em 60 Causa um dano mágico E te dá também Mais 10% de velocidade de movimento O que é muito bom pra ela Pra você poder Fugir Saltar E alcançar o inimigo Porque você tem a habilidade Que salta E quando você salta Você ganha velocidade de movimento extra Então combate com esses 10% a mais de velocidade Também dá bastante coisa, hein? Pra você poder alcançar o inimigo E até fugir dele Vai ser bem bom É bacana E se você usar essa habilidade aqui Que tem uma habilidade Que dá pra usar o punhal ígneo É você causar imediatamente 250 mais agilidade Vezes 2 De dano mágico no alvo Reduzindo sua velocidade de movimento Em 30% Durante 3 segundos Então é bem bacana mesmo Esse item Eu uso ele pro Eros E é bem bacana mesmo Bem apeloninha Vale bastante a pena Terceiro item Eu coloco a Máscara Diabólica A Máscara Diabólica É boa por vários fatores Porque ela vai te acrescentar Mais 45 de dano 25 de velocidade de ataque 250 de vídeo E vai te dar mais 10 Em todos os atributos Mas além de todos esses benefícios Ela tem o principal dela Que pra mim é o Porque eu mais uso ela Que é o roubo de vida física Em 20% Tá bom Então é muita coisa Vale bastante a pena usar ela Dá uma diferença aí É questão assim De tipo Tu tá ali Vida baixa Vai lá dar uma formada Nos minions Dar uma formada na jungle Ali Coisinha de segundos E tua vida já vai estar Totalmente cheia Recuperada Beleza Então vale bastante a pena É bem bom Quando você tiver formado Esses 3 itens Já vai estar bem apelãozinhos Com velocidade de ataque Bem bacana Já Tendo um recover de HP Bem bom Então vale bastante a pena Usar esse item Porque ele é bem completo mesmo Bem apelãozinho E também aqui Cada ataque de heróis A distância Contra heróis inimigos Tem a velocidade de movimento Aumentada em 90 Opa Em 40 Reduzindo também A velocidade de movimento Do herói A distância O herói copa-corpo Em 30% Ou 12% Por 12 segundos Então aí Quando você começar a atacar Você vai ter Uma velocidade de movimento Aumentada em 90 Na verdade Você vai ter uma velocidade Aumentada em 40 Porque você é um herói A distância E você vai reduzir Em 12% Da velocidade do alvo Por 2 segundos Então é bastante coisa Vale bastante a pena O quarto item É o canhão divino Que não pode faltar Porque ele vai aumentar Muito bruscamente Teu dano Vai aumentar em 100 E ele também concede 20% De chance de causar Dano crítico E o dano crítico Que você vai causar Vai ser aumentado Em 250% Que é muita coisa É muita coisa mesmo Então é quase Você vai tirar 1000 de HP do alvo Então é por isso Que esse canhão é muito bom Acho que pra descer Ele é muito bom Vale muito a pena usar É bem apelão Bem É dano né cara É dano Então imagina você Com velocidade de ataque Uma velocidade boa De movimento Um recover de HP Tendo todo E causando aí 20% de chance De causar dano crítico E quando causar dano crítico Você vai ter 250% de chance De 250% Do seu dano crítico Vai ser aumentado Então aí você vai atacar Bem rápido cara Então você vai ter Mais chance de causar dano crítico Porque você vai atacar Mais rápido Então vai ser Bastante ataque Por minuto Vamos dizer assim Por minuto Não vale nem a pena Por segundo No caso Cada 2 segundos Você vai atacar Uma 5 vezes Então é bastante coisa Vale bastante a pena Em quinto Eu coloco o punhal Infernal Porque além de ele te dar Mais 60% de dano Ele também vai reduzir As esperas de habilidades Em 10% E vai reduzir a armadura Do alvo Em 30 por 5 segundos Isso pode acumular Até 3 vezes Para reduzir 90% Então é bastante coisa É como cancelar um item Porque se a gente for Aqui em durável A gente vai aqui Numa armadura Vamos aqui Vamos botar uma Armadura imperial Ela te dá 90% de armadura Então esse item vai Tipo vai Tá, tu tá usando Essa armadura Esse item Que é da 90% de armadura Mas esse item aqui Que é o punhal infernal Vai cancelar o item Bem dizer Porque ele vai tirar Ele vai reduzir A armadura 90% Então vai ser como se O tanque que você Tivesse atacando Ou o assassino Que estiver usando Essa armadura Vai ser como se Não estivesse usando Porque isso aqui Vai reduzir essa armadura Então vai tipo Ser nulo Entendeu? Então vale muito a pena E como eu já coloquei Bastante item De velocidade de ataque De recover de HP De velocidade de movimento Aqui Então eu reduzo Esses 3 últimos itens É o de Pra ter um dano bruto Então por isso Que eu coloquei O punhal infernal Pra te dar mais 60 de dano E reduzir aí A armadura do alvo Por 5 segundos Beleza? E por último A lança espinhenta Cara que já te dá Também mais 75 de dano E 30% do dano De ataque De habilidades físicas Vai ser convertido Em dano integral Ou seja 30% De tudo que você tem 30% de Glifos e joias 30% de Danos das habilidades 30% do dano Juntando os itens E 30% do dano Base do teu Campeão Soma tudo isso E 30% disso Vai ser convertido Em dano integral Ou seja Dano base Que tu vai dar Cada hit Entendeu? Então é muita coisa Por isso que ele tá Por último Porque daí já vai ter Bastante habilidade Bastante coisa Por isso que eu coloquei Por último Porque é muita coisa Mesmo E vale muito A pena Na prática Se vocês colocarem Isso aqui Vem na prática É coisa assim De 5 hits Você matar Menos de 5 hits Você matar O teu adversário Beleza? Então vale muito a pena Essa build tá bem bacana Bem apeloninha Testa aí depois E deixe feedback Nos comentários Que vocês acharam Dessa build Beleza? E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Peça que vocês Sapequem esse like Porque o like de vocês Ajuda muito o canal Então só peca o like Pra fortalecer Beleza? E deixe nos comentários Os feedbacks Sugestão de conteúdo Qual o herói Que vocês querem Que eu traga aqui Trazendo build Beleza? E é isso galera Se inscreve Se você não é inscrito No canal Ativa o sininho Pra receber notificações De todo vídeo novo Tá bom? Tá saindo bastante vídeo novo No canal Então ativa o sininho Pra não perder nenhuma novidade E é isso Espero que vocês tenham gostado Realmente E é isso galera Obrigadão mesmo Por estar acompanhando o vídeo Ficar até o final do vídeo Tá bom? Tamo junto É nóis Até o próximo E falou Tchau